Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais investigação sobrenatural Thaís tá aqui, e aí Thaís, tá melhor? Tô Pessoal, a Thaís viu uma aparição assustadora, ela ficou mal Ela ficou até com falta de ar A gente estamos aqui numa casa Estou aqui bem na frente, cara A gente acabou de gravar um vídeo aqui nessa casa Teve muita manifestação E a Thaís viu a aparição, ela acha que é da menina Né Thaís? Você acha que é ela? Eu acho Pessoal, a história que a gente sabe dessa casa aqui É que morava uma menina e o seu pai Ela tinha mais ou menos 14, 15 anos, essa menina E ela trabalhava com o pai dela aqui na roça Ajudava o pai dela na plantação, cuidava dela Tá fazendo muito barulho Calma, a gente vai tentar fazer com calma Tá bom? Certo? Fica calma Eu vou estar aqui com você, tá bom? Pessoal, e teve um certo dia que eles estavam plantando no trator, na plantadeira A menina acabou caindo, o trator passou em cima e matou O pai dela, depois de um tempo, não sei se ele entrou em depressão, o que aconteceu Ele acabou se matando dentro da casa também Só que antes dele morrer, quando a filha dele morreu, ele pegou e enterrou ela no redor da propriedade Nós não sabemos ainda onde é o túmulo É uma coisa que a gente vai descobrir E a gente veio um dia, de dia, que foi ontem A gente veio ontem aqui, de dia, pra fazer a exploração Os amigos nossos trouxeram a gente aqui E a gente encontrou dentro do travesseiro Alguma magia negra, algum trabalho Eu acho que é uma macumba, alguma coisa assim de magia negra Pedras com uma carta Com outra coisa embaixo do colchão Um local muito sinistro, cara Coisa sinistra, né Thaís? Pesado, né? Vou deixar o link aí na descrição pra vocês lá conferirem o vídeo que eu estou falando E foi nesse mesmo ponto que a cama foi arremessada pra cima de mim e eu vi a menina Sim, é pessoal, ó, a gente feio de dia aqui E acabou de gravar um vídeo aqui também Os links estão aí na descrição pra vocês assistirem Agora a gente vai entrar lá dentro pra tentar fazer uma comunicação pelo Spirit Box Deu sinal na cama No quarto tem uma cama, só deu sinal nessa cama Em volta da, no redor da casa, não deu sinal Então a gente vai tentar fazer uma Fazer aquelas coisas que estão lá em cima dela, da cama? Eu não sei, cara Não sei, pode ser talvez por causa da magia negra Só que eu acho bom a gente fazer o Spirit Box Talvez aqui por parte dessa saída Pra gente não ficar trancado, Thaís Pode ser? Vamos ver onde vai conversar melhor Sim Pessoal, deixa muito like, se inscreve no canal E bora pra mais uma história de terror Tá isso, preparada? Vamos lá, Tiago Pessoal, a gente vai deixar essa luz aqui, ó Que iluminha tudo aqui fora Porque o acesso aqui é muito ruim, né, Thaís? Sim Ó, pessoal, o Spirit Box já está ligado Se o espírito da menina, ou do pai Ou qual espírito estiver aqui nessa casa Eu peço que se comunique comigo A gente somos pessoas do bem Não estamos aqui pra te afrontar Ai, tá me dando um negócio ruim, cara Deixa eu entrar na frente Licença Ai, Tiago, será que é uma boa ideia? Eu peço que você se comunique comigo Licença Tiago, ela estava ali no quarto O espírito que apareceu Pra Thaís Se comunique comigo Você pode falar com a gente? Eu tinha escutado arranhado aqui, ó Menor, se acerou correndo Fica perto de mim Ai, Tiago, ela estava aí Ela estava por aqui, não estava? Estava lá no canto Não vai, não Penso que você se comunique comigo Olha aqui Plano preto Será que é sobre isso aí? Plano preto? Eu não sei O que é plano preto? Não sei Negócio santo Ó, aqui deu sinal, cara Tá vendo? Tá isso? Uhum O spirit box está ligado Ó, sair da cama não dá Cara, eu estou sentindo o negócio muito ruim Ó, na cama, cara Fala com a gente Se você falar A gente vai conseguir te ouvir Pelo nosso equipamento Que impressionante, cara Olha isso Tiago, não quer se comunicar Você pode falar com a gente? Foi isso Foi dali, ó Daí Ai, meu Deus do céu Eu só vou embora Depois que você falar comigo Livros? Onde é esse barulho? O que é esse barulho? Eu só vou embora Depois que você falar comigo Falou seu nome? Falou o Tiago Falou seu nome? Sou eu Ela é a Thaís Quem é ela? Você apareceu pra ela Foi você? Minha mãe 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 Foi minha mãe A sua... A sua mãe? O que tem sua mãe? Oi Oi, menina Qual é seu nome? Como é seu nome? Foi minha Esse pochinho tem cabelo aqui dentro Adelaide? Isso Isso Sim Você é Adelaide? Tenho Tenho o que? Tenho medo Tenho medo Tenho medo Do que você tem medo? Vocês? Você tem medo de nós? Não Muito A gente é do bem Foi você que apareceu aqui no quarto? Sim Tiago, minha bateria Olha aqui, ó Tá muito fraca Ó Tá piscando Vai desligar a qualquer momento O que que é esse livro aqui? Câncer tem cura Você tinha câncer? Minha mãe? Minha mãe? Sim A sua mãe tinha câncer? Mas a sua mãe morreu? Sim Você morreu de acidente? Morri Você estava junto com seu pai? No trator No trator É É O que aconteceu? Eu caí Eu caí, cara Doeu muito Você caiu do trator? É E quem estava dirigindo o trator? Pai? Pai meu, parece que falou Meu Deus, Tiago Então Então por isso que o pai dela se matou depois Foi Ele estava dirigindo o trator Ela caiu E ela morreu Foi isso Meu Deus do céu O seu pai Seu pai não aguentou? Ele carregava a culpa? Todo mundo Todo mundo Todo mundo acusou Todo mundo acusou Nossa, cara Todo mundo acusou Seu pai? Sim Falavam que ele era culpado? É Meu Deus do céu, Tiago Todo mundo acusou, cara Ele Acusou? Ai, que estranho Sentiu um negócio ruim aqui? Estou todo arrepiado Olha Tiago, minha lanterna já era, cara Oi, como que eu estou arrepiado, cara Cuidado Você se chama Adelaide? Quantos anos você... Mas você não parece ser ruim Foi você que jogou a cama pra cima de mim? Parece que riu Parece que riu Só está você aqui Ou tem mais gente? Tem mais espírito? Meu pai e eu Seu pai está aqui também E a sua mãe que você falou que faleceu Ela falou que faleceu? Ela falou que faleceu De câncer? Está na cozinha A sua mãe está na cozinha? Na varanda da frente? Já não tem nada aqui Está vocês três aqui? Está aqui Você precisa de alguma coisa? Você quer uma rosa? Olha esse livro No túmulo, Thaís Ela pediu uma rosa pro túmulo Túmulo meu E aonde fica? O pai dela comprou esse livro aqui Antes de se matar Morte Para onde iremos? Caramba Ele estudou tudo sobre a morte Para depois ele se matar Sim Adelaide, o seu pai Ele aparece aqui? Gente, muito estranho isso Hã? Muito estranho esse negócio Mas ela falou que a mãe dela Está na cozinha, cara Ai meu Deus do céu O que? Tiago, ela está ali Ai senhor Eu não vou ficar aqui não Eu não vou ficar aqui não Não, Thaís, para Ela vai fazer investigação Calma, calma Tiago, ela saiu pra fora Você viu ela? Calma, calma Calma Adelaide Era você, né? Sim Adelaide, a gente é do bem Eu vou lá Não Eu vou lá Não Então vem Falou que ela vem Não vai Não vai Espera, calma Ela está te afrontando Não vai Não vai, Tiago Não vai Não vai, cara Ela está te afrontando Tiago Onde você viu ela? Não faz nada de mal com a gente Eu estou sentindo que tem outro espírito aqui Querendo fazer mal pra gente O pai dela está aqui E não é ela Você viu ela onde? Eu vi ela aqui, ó Ela saiu pra fora e bateu a porta Calma Adelaide, eu só quero te fazer uma pergunta Tiago, eu quero sair daqui Vamos sair daqui? Calma Essas pedras que estão aqui Ai, meu Deus O que que é isso? Você não pode mexer? Ai, meu Deus Nós já mexemos, Tiago Nós já mexemos, Adelaide Nós já abrimos tudo isso daqui Calma, Deus Calma Deixa aí A gente vai deixar Tiago, minha lantana está acabando Estou passando mal Isso é trabalho ruim? Sim Adelaide, nós vai embora, tá? Você precisa de alguma coisa? A rosa Você quer que eu leve uma rosa pro seu túmulo? Tá bom Outro dia nós vem, amor Tá Você está passando mal? Eu não sei Eu estou sentindo ruim Adelaide, eu prometo pra você que eu vou voltar com a rosa, tá bom? A gente procura seu túmulo, faz tudo o que você quiser Ai, ó Eu estou falando Eu estou falando Sai, tá aí, sai da casa Senhor Ai, ó Ai Eu vou desligar isso aqui, Adelaide Eu vou voltar Ai, meu Deus Sai daí Tiago, sai daí, pelo amor de Deus Cara do céu O que que foi isso? Tomara que ela não esteja aqui Pra fora Será que ela saiu pro quintal, Tiago? Que não deixou a porta aberta Ela estava saindo Eu não sei, cara Vamos só um Vamos só um Vamos embora Pessoal A gente vai estar indo embora Ela pediu uma rosa pra mim Colocar essa rosa no túmulo dela Eu vou trazer essa rosa Vou procurar esse túmulo Vou tentar fazer isso que ela me pediu É Eu não sei se é ela que estava Furiosa ali dentro Alguma coisa Tá meio furiosa Não queria a gente ali Não sei se é o pai dela ou a mãe dela Ela disse que a mãe dela estava na cozinha Mas ela não parece uma pessoa do mal, Tiago Mas eu vi ela Ela falou que era ela que eu tinha visto Mas eu não sei se as manifestações é ela ou o pai dela que está fazendo Ó Tá vendo? Tá ouvindo? O nome dela é Adelaide, cara Nós conseguimos desvendar esse mistério Aquilo era o trabalho E a mãe dela morreu de câncer E ela falou Mas ela não falou muito sobre aquele mistério Não Ela falou pra deixar ali Ela falou que o pai dela era acusado Era Todo mundo acusou que era culpa dele Cara do céu Por isso ele se matou Ele não aguentou a pressão A gente pelo menos conseguiu desvendar isso Vocês Vamos embora? Vamos embora Galera, eu vou estar encerrando por aqui Eu vou estar trazendo essa rosa Até a próxima Tamo junto É nóis Falou Fui